Música de Abertura Música de Abertura E fala peixada, este é o canal Filho de Beijo E hoje estamos aqui com o Indica Indie Eu sou o Caléo e já passei dos 10 Eu sou o Denis e já passei dos 30 A gente vai mostrar Bitbug Racing Bitbug Racing Tem modo carreira, desafios diários, campeonatos, quick race e o split screen Que é a tela dividida, nós vamos jogar em 2, dá pra jogar até em 4 players Eu vou em cima Eu vou em baixo Eu vou em baixo Eu vou em cima Eu vou em cima Eu vou em baixo Eu vou em cima Aí eu vou em cima Aí você escolhe o modo Escolhe o carrinho Meu carrinho favorito Cadê meu carrinho favorito? Eu sei que esse aqui é ruim Estou pronto, estou pronto, estou pronto Estou pronto, estou pronto Bora Você escolheu meus carrinhos aqui Vamos lá Vamos lá fazer o Caléo comer poeira Ah, acho que eu? Hum, acho que eu estou com o controle zoado Ah, vai começar a colocar a culpa no controle Eita Eita que controle zoado, meu carrinho deu bug Aprende a perder, rapaz Rapaz. A gente tinha gravado um gameplay antes, só que o áudio ficou muito ruim. Eu não sei não esse áudio, porque eu ganhei de lavada. Ai, agora ele vai ter sim. Oi, Kalel. Rapaz, o que você jogou na minha tela aqui, o ignorante? Shazam. Como que limpa isso aqui, Kalel? Tem muito tempo na cara da gente. Como que é isso? Ah, Kalel, você não sabe jogar, cara. Fica jogando as coisas na gente. Vou jogar a galinha na tua cara, seu ignorante. Ai, que delerroi. Ah, o Kalel fica jogando as coisas na gente, pô. Pra que que tem as coisas? É jogo de corrida, não é jogo de jogar as coisas nos outros. Que caça ainda. Ai, o meu personagem não é o mesmo. Ai, cara, jogou. Não. Não. Cara, você jogou um negócio na minha cara. Lá, lá, vai perder. Vai, toma. Toma. Toma, poeira. Vai perder a primeira. Vai perder a primeira. Vai perder a primeira. Vai ter que ficar correndo atrás nas outras agora. Vai perder a primeira. Vai perder a primeira. Canta a musiquinha. Vai perder. Vem linha de chegada. Vem linha de chegada. Vem linha de chegada. Vem linha de chegada. Por bem que você vai errar logo aí. Se você não jogar as coisas na minha cara. A linha de chegada ali, Kalel. Perdeu. Perdeu. Ah! First. Vai, fica feliz. É a única que você vai ganhar. Perdeu, perdeu, perdeu. 1 a 0. Perdeu, perdeu, perdeu. 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. Ué, mesma pista? Eita, eu sou da frente? Eu tava... Não, eu comecei... Não, sério. Ele fica doido de esculpa, cara. Ele fica doido de esculpa. Ai, eu não vi que eu tava embaixo. Ai, eu não vi que eu tava em cima. Ai, eu não vi que eu tava do lado. Ai, eu não vi que eu bati na galinha. Ele só ganha assim, seu covarde. É pra eles que tem os power-ups. Ah, não! Isso, vai lá nadar. Não vou cair não, não vou cair não. Não, não, não. É, rapaz, é mais lucro cair do que desacelerar nessa bodega aqui. Tchau, lá de pedra. Quem colocou essa pedra no caminho, cara? Que raiva. Tinha um desenho, não é? Quem colocou essa pedra? Bitbug o que é que é o nome do negócio? É... Bitbug Beach. Big Bitbug Race. É Bitbug Race. Tem uns carangueiros no meio, cara. Eu que coloquei. Ai, começou mal. Agora vem aqui que eu vou jogar aquele negócio que gruda. Ah, não! Ó, no canto direito ali, tem umas coisinhas que você vai... Ai, tchau, cara, que ódio. Você jogou as coisas, cara. No canto direito, superior da tela, é as coisas que a gente vai colhendo no meio do mapa. No canto esquerdo é o especial do teu personagem. Não! Vem, 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 vem. Ai, tia, que eu tô guardando pra você. Ai, cara, que pedra do inferno. O choro é livre. Ah, o choro é livre. Ah, cara, nem usei o negócio. First, 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 first. Puts, cara. Ganhei, ganhei. Quem ganhou? O cara... Um a um, um a um, um a um, um a um, um a um. Ih, esse mapa. Pera, eu sou de baixo. Vamos esperar aqui. O futuro que eu gastei é o meu especial lá na ponta, cara. Não, agora não. Esse pessoal tá carregando, é uma vez por partido. Fica tranquilo. Eita, pega. Isso, isso, fica pra trás. Como que é a risada do Rumpelstiltskin? Ai, que cunça legal. Calma aí, cara. Ai, eu vou cair. Eu caí. Nossa, você fez uma voz igual de um desenho. Pode, que é o quê? Eu não consigo passar nessa, Paty. Vamos, 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 vamos. Vem, Caléo, venha. Eu tô vendo. Acelera, acerela. Acelera, acerela. Não dá alguma coisa que dá pra jogar no cara. Vem, vem, vem. Você já ouviu o seu especial? Já. Você não vou ainda? Você nem sabe o que tem o seu especial. Ah, o que foi isso? Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, que te deixei pra trás, comendo poeira, nas lavas. Olha a caixa de caneta. Oh, mas, rapaz, isso é sacanagem, tá? Esse negócio dura 40 segundos. Que especial do prank é isso aí, ó? Ah, Caléo, vá, rapaz, seu ladrão. First, first, first. First, 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 first. Ah, ladrão. First, first. Ah, o seu especial também é muito bom, mas se você não sabe usar, você usa no meio da partida. Ah, eu fiquei tudo tonto, eu não sei nem onde é a estrada, palhaço. Nossa. Death. Ai, que lixo. 2 a 1. Cala a boca. Se eu ganhar essa, você não tem mais esperança. Cala, explica o jogo aí pra galera. É, é um joguinho de corrida. Isso aqui aí que eu me descaio, né? Explica o canal aí pra eles. Explica como funciona o nosso canal. Olha, o nosso canal mostra o Gótica de duas gerações e o meu pai apanhando. Ai, o que que é isso? Caralho. Eita, se abriu uma passagem secreta. Abri. Abri, que legal. Ai, eu caí. É cara, essa você vai perder, essa você vai perder. Então o nosso canal aqui é o seguinte, a gente joga games e mostra a partir da ótica de duas gerações. A gente coloca os jogos aqui e fica brincando. O Kalel já passou de 10 anos há algum tempinho. Eu já passei dos 30 há muito tempo. Então nós somos duas, são jogos e a gente faz os comentários aqui a partir da ótica de duas gerações. Fica quieto com o que eu tô falando, rapaz. Mas respeita. É o meu Shazam. Você é muito ladrão, Kalel. Eu sou ladrão, rapaz. Pega muito longe esse negócio, cara. É 10 quilômetros que dá esse negócio. Você não precisa mirar, né? Hã? Você não precisa mirar. Não, é só soltar que ele vai. Ah, cara, vá. Que que é isso? Você é ladrão. Mas você vai ganhar, fica de boa. Eu vou deixar, senão não vai ter jogo. Você vai deixar. Você é muito abusado mesmo, né, cara? Ah, você curou meu pneu, Kalel. O que que você... Eu tunei. Você não gostou? Ah, cara, você... Ah, você não sabe jogar. Você tem que jogar essas coisinhas aqui. Não, a gente turma o pneu da pessoa pra ela ganhar e ela começa... Aham. Pra você ganhar. Eu não sou meu pneu. Aí, ó. Come poeira mesmo com a sua roubadeira. Come poeira mesmo com a sua roubadeira. Pera, porque nós nunca podemos desistir, porque mesmo que você finalize em um segundo, você ganha uma quantia de pontos. E é a quantia de pontos que finaliza no final. Então, por favor. 5, 4, 3 e a... Segundo, mas eu ganhei 20. Eu ganhei duas. Meu pai ganhou duas. É, agora vale tudo. Nós ganhamos duas. Kalel, o que que você achou desse jogo aqui? É um jogo bacana. É realmente legal se você quiser se divertir com seus amigos, humilhar seus amigos e tudo mais. É um jogo legal pra quando tem uma galerinha em casa, né? Dá pra jogar até em quatro. Você coloca aí. É claro que daí você tem que ter quatro controles, né? Uhum. Mas dá pra... Quer passar na minha frente? Quer passar na minha frente? Fica quieto, rapaz. Você é abusado. Você é o tudão que joga alguma coisa. Você acha que você joga bastante? Eu acho. Você sabe jogar o que eu ensinei. Uhum. Sabe aquela escola... Ah, cara, que raiva desse negócio, bicho. Ah, que ódio desse jogo. Sabe aquela escola que você estuda? Então, esse jogo aqui é um jogo legal, empolgante. Legal. Bem louco. Empolgante. Você me deixou no vácuo. Faz uma pergunta aí. Sabe aquela escola que você estuda? Ah, tá. Então, nela eu dou aula. Então, essa frase, inclusive, foi eu quem te ensinou. Eu não tenho graça. Ah, cara. Ah, não. Você pegou turbingo. Eu vou perder. O cara já tá dentro do tubo lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos mostrar quem que é o pai aqui. Não, não, não. Vamos mostrar aqui o pai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pegou o tourinho, né? Pegou o tourinho e vai bater em pênis. Em ninguém. É só pra liberar espaço. Ah, veio alguma coisa boa. Aí, veio coisa boa, Kalel. Não, o meu não tá acelerando. O que é isso? Você tocou alguma coisa em mim? Não! Ah, vai. Vai, vai. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma coisa boa. Vai, 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 vai. Ah, não. Ah, cara, que ódio. First, first, first. Ganhou. Olha só, deixa a palma minha pra você. Deixa a palma aí. Então, jogo muito legal, cara. Vou colocar o preço nele aí. Na PSN tá R$20,99, se eu não me engano. Esse é o barulhinho do preço. Vale a pena brincar, viu? Então, se curtiu, dê aí, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Tchau! Por que a gente tá finalizando o vídeo de pé? Não sei. A gente ficou em pé aqui no meio da sala, cara. Não sei. A gente tá encontrando os idiotas aqui parar no meio da sala. Vai. Então tá, se você gosta de vídeo legal, se inscreva no nosso canal e fiquem bem. Boogie Race. Cata a musiquinha. A musiquinha. Não, para. Você tá de síncrono. Não, a musiquinha é. A musiquinha é... Não, é aqui. Eu vou filmar você, Calão. Eu vou colocar só filmar. Você tá dançando. As Havaianas chegando. Solta essa Havaiana, hein. Solta a Havaiana, rapaz. É a chinela Havaiana, tá? O que que a gente tá dando filme no meio da sala, tá aí? Tô filmando.